Rapaziada, hoje é o grande dia da gente fazer um polimento no meu carro. Hoje eu vou fazer o polimento no polão, que faz muito tempo que eu não faço aquele polimento top no carro. Decidi fazer em casa e eu vou mostrar tudo pra vocês passo a passo como que eu vou fazer isso aqui. Então fica nesse vídeo, rapaziada. Salve, rapaziada. Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Vai sendo mais um vídeo pesado aqui na área. E dessa vez vou fazer o polimento no meu carro. Decidi fazer em casa. E vocês vão acompanhar passo a passo comigo como que vai ser esse polimento aqui na minha casa. É o primeiro polimento que eu faço em casa, então tomara que dê tudo certo. E lembrando vocês que compra direto na Shopee, mano. Compra aí pelo meu link que vocês vão ter super mega desconto. Na entrada do vídeo, rapaz, pra vocês deixando o like. Vamos se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem. Vai fortalecer demais essa caminhada e vários projetos que a gente lança aqui no canal. Vamos junto e bora nessa. Então, rapaziada, o que a gente vai precisar? Antes de tudo, eu comprei dois itens na Shopee que chegou pra mim aí. Super compensou, né? Porque aqui eu ia pagar bem mais caro. Então essa peça vermelha aí custa um pouquinho caro. Já veio junto, né? E tive que comprar outra boina. Porque essa daqui que veio com a peça da Shopee. Não achei muito boa. Mas, pelo preço, super mega compensou, rapaziada. Então vale super mega a pena. Porque essa parte de cima aqui é bem cara aqui na minha cidade. E eu paguei questão de 20, 20 e pouco na internet. Então, vale muito a pena, rapaziada. Pra quem quiser comprar, né? Essa peça, você vai economizar um dinheiro aí. Vou deixar o link na descrição. Então vai lá, rapaziada. Vou usar uma massa aqui da Pro Alto. Essa daqui é uma massa de polir. Número 2, a base d'água. Então, bora jogar no polão e ver como que vai ficar. E aí Então, bora jogar no polão e ver como que vai ficar. Então, bora jogar no polão e ver como que vai ficar. Então, bora jogar no polão e ver como que vai ficar. Então, bora jogar no polão e ver como que vai ficar. Então, bora jogar no polão e ver como que vai ficar. Então, bora jogar no polão e ver como que vai ficar. Então, bora jogar no polão e ver como que vai ficar. Vamos lá. 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 Vamos lá.